Olá meninos e meninas, a gente tá aqui hoje, gente, pra quê? Eu vou mostrar pra vocês a hidratação que eu considero a melhor do mundo. Sem enrolação, a gente vai começar a fazer essa receitinha que eu vou começar a filmar pelo meu celular porque é muito... eu não consigo gravar com a câmera no fogão, entendeu? É difícil. Receita caseira de maisena. Maisena, que é o amido de milho, pode ser qualquer amido de milho. Óleo de coco, que pode ser substituído pelo azeite, você escolhe qualquer óleo vegetal. E uma hidratação. Então, vamos lá meninas, vamos fazer essa hidratação que eu considero a melhor do mundo para cabelo. Liso e cachado. Então meninas, estamos aqui hoje. Nossa, metiu o dedo na tela. Não tô acostumada a gravar com o celular. Meio copo de água, tá vendo? E maisena. Minha prima chegou. Manda a cara de capivara. Então, a gente agora vai fazer o quê? Uma colher de maisena. E eu capricho na maisena porque eu não gosto de economizar porque eu sou vida louca. Meu Deus, eu tô errando o copo. Não consigo acertar o copo. E agora eu vou colocar meia. Uma bem ralinha mesmo. Nossa, bem ralinha, sai o toroço aqui. Pronto. Agora vai mexer bem rápido, para não criar pelota. Então, eu derrumei aqui. Aí, o que que acontece? Depois que você mexeu bem e não criou pelota nenhuma, tá? Super aguinha. Agora você vai jogar na nossa tigelinha de ferro, tá vendo? Jogar na nossa tigelinha e vai fazer disso um mingau. Vou colocar agora a maisena no fogo. E vou ficar mexendo até ela virar um mingauzinho. Parei. Ele tá bem, ó. Já tá borbulhando e já tá mais firme. Virou um mingauzinho mesmo. Enquanto ele tá esfriando, o que que eu vou fazer? Eu vou lavando o meu cabelo. Vou passar shampoo, vou deixar as cutículas do meu cabelo já abertas para passar. E olha pra ela. Parece a amoeba. Olha, nem gruda mais, tá vendo? Separei uma máscara que eu gosto, que é uma máscara da Soul Power, que eu já fiz a resenha. E eu usei o óleo da Copra de coco, porque pra mim não existe óleo melhor do que óleo de coco, gente. Simples assim. A gente vai misturar todos esses ingredientes. Eu vou pegar três colheres da máscara e uma colher do óleo de copra. Se seu cabelo é muito seco, amiga, tipo, muito seco, usa umas duas colherzinhas do óleo. Então aqui é uma colher do óleo, três colheres de hidratação. Tô usando essa colher aqui de bolo, gente, de plástico. Porque teve um estudo que provou que não é legal usar de ferro. Atrapalha no resultado da máscara, o fato do ferro. Coisa de química, gente. Tipo, nem entendo. Mas eu obedeci, vi muita gente comentando sobre isso. Então eu também tô usando aqui uma de plástico. E o certo ideal seria de madeira, mas... Tá aqui, gente. Agora eu vou aplicar no cabelo. Você tá vendo que meio copo de água com duas coisas de maisena e quando mistura tudo, dá bastante, né? Então agora eu vou aplicar. Pronto, meninas. Tô aqui com o cabelo úmido. Todo mundo sempre me pergunta isso. Cabelo seco ou cabelo molhado? É úmido? Agora eu vou começar a aplicar no cabelo. Tá vendo? Então tá aqui, gente. Eu fiz aqui, ó. Um coquezinho na minha cabeça. Usei tudo, ó. Gente, essa hidratação, a consistência dela é tão firme. E que é pra mim. Porque eu sempre deixei claro aqui que meu cabelo é brutérrimo. Meu cabelo é um fio grosso. Meu cabelo não tem esse negócio de leveza, não. Essa hidratação é até difícil de passar, entendeu? É lá você ter que ficar esfregando bem no cabelo, ó. Pra seu cabelo conseguir absorver. Tem uma coisa muito boa nessa hidratação. Eu usei uma colher de óleo de coco. Não há uma hidratação com excesso de óleo. Então se você tem problema com cabelo oleoso, é só diminuir a quantidade de óleo, gente. Isso aqui é sensacional. Ela não é uma hidratação que deixa o cabelo ceboso. Agora eu tenho a minha touquinha de isopor. Ela tem bolinhas de isopor dentro. Ou você usa uma touca assim, apropriada, ó. De alumínio por dentro que eu comprei. Ou você pode usar sacola do Davó. Ou sacola do Sonda. Ou a sacola do Extra. Então você pode usar sacola normal de compras. Como pode usar uma touca adequada. Ou o próprio alumínio tampando. Por quê, galera? Por quê? Porque isso esquenta. E no momento que esquenta a hidratação. Qualquer hidratação que for. Você colocar essa sacolinha e deixar por um tempo. Ela esquenta e faz com que ela absorva melhor e mais rápido. A cutícula do seu cabelo abre. Olha. Não dá pra ouvir mais nada. No momento que eu ponho ela. Eu não ouço nem minha voz. Eu só ouço o barulho do alumínio batendo. Tão vendo? Pra você que reclama de queda de cabelo. Olha o quanto que cai do meu cabelo. Olha aqui o Primo It da família Adams. É o que sai do meu couro quando eu vou fazer. Passar só uma hidratação. Recapitulando. Meu cabelo. Eu só lavei com shampoo. Pra abrir a cutícula do meu cabelo. Só shampoo. Eu usei o shampoo da seda da Raiz Anicácio. Porque eu já tinha feito a resenha aqui. E tinha bastante aqui em casa. Então usei. O cabelo fica meio rígido depois que você só usa shampoo. Venho com a hidratação. O lado bom. Presta bem atenção nessa parte. Não pula o vídeo. O lado bom dessa hidratação caseira. Com produtos completamente naturais. É que você não precisa deixar no mínimo 5 minutos. Pode arregaçar aí meia hora, uma hora, o dia inteiro. Beijo que não vai estragar seu cabelo. Então como são produtos naturais. Não teve nenhum estudo até agora. De que isso judia do cabelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar meia hora a uma hora no cabelo. Vou até chegar atrasada no trabalho hoje. Acabei de tirar a toalha. E assim. No próprio banho. Eu vou tirando a hidratação do meu cabelo. E eu sinto o peso da hidratação. E pra mim, no meu cabelo, assim que é bom. É uma hidratação forte. Ó, agora eu vou pentear na frente de vocês. Vou fazer a minha fitagem dos sonhos. Gente, na moral. Pra mim essa é a melhor hidratação do mundo, cara. Não tem como. Pro meu cabelo. Um cabelo pesado. Eu gosto de definição. Eu gosto de volume. Mas eu gosto mais de definição. Porque o meu cabelo ele já é volumoso por si só. Pro um cabelo cheio de frizz. É uma hidratação, ó. Que tira o frizz. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Tem um frizz levantado, gente. Ele molhado, você já sente o peso dessa hidratação. Colocar essa hidratação no cronograma capilar, ó. Você vai arrasar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fitagem dos sonhos aqui. Porque eu quero ver a melhor hidratação do mundo com a minha melhor fitagem. Pra ver se meu cabelo chega no top da definição. Sem frizz. Um volume apropriado, né. Porque dá pra você incentivar o volume que você quiser. E vamos que vamos. Eu vou usar o creme de pentear Que Tal da Seda. Porque eu já falei dele aqui no canal. Ele é um dos meus favoritos pro meu tipo de cabelo. Mas você vai usar o seu creme favorito de definição ou de volume. Se vocês quiserem que eu faça meus favoritos do mês ou do ano para creme de pentear. Coloquem nos comentários. Meninas, interagem comigo. Eu preciso de vocês pra viver. Aqui no vídeo, antes de eu terminar esse vídeo. Porque eu tenho certeza que o resultado dessa hidratação é muito bom. Porque eu já tinha feito essa hidratação antes. Então agora eu vou fazer a fitagem dos sonhos. Se você não conhece esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima. Que é uma fitagem que deixa o cabelo extremamente definido. E agora vamos ver o resultado mesmo. Entendeu? Tchau, tchau. Então, gente, o que aconteceu? Hoje tá frio, então meu cabelo tá com aquele aspecto meio ainda molhado e tal. Estão percebendo que meu cabelo não possui frizz, mas ele também foi embora o volume. Então, gente, meu cabelo tá ultra definido. O frizz tá bem baixinho, nada assim demais, mas o volume também foi embora. Uma definição sensacional. Pra mim, é a melhor hidratação caseira do mundo. Não tem jeito, gente. Pra mim, ó, isso aqui é top de linha. O cabelo fica macio, não tem risco de seu cabelo ficar ceboso de óleo, nem nada. Porque você vai regular o óleo. E o bom de tirar o volume é que você vai poder incentivar o volume que você quer. Porque, assim, eu sempre deixo claro aqui no canal que eu sou definição. Eu gosto de definição. Porque o meu cabelo sozinho já é volumoso. Então, eu gosto de controlar o volume dele e deixar do jeito que eu quero. Ele deixa bem murchinho o cabelo. Muita definição, um brilho sensacional. Agora eu tô mostrando o resultado pra vocês, ó. Tô mostrando a definição que ele deixou, tá vendo? Deixou o meu cabelo soltinho e extremamente macio e gostoso. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo. Use em casa. Tenta fazer em casa. Deixa nos comentários o que você achou. Se foi bom, se foi ruim. Enfim, cada cabelo é um cabelo. Não esquece de se inscrever, gente. Rumo aos 100 mil. Pra gente poder gravar dois vídeos na semana. Então, vai lá no meu Instagram. Vê as enquetes. Opina. Conversa comigo por direct. Eu tento responder todas as meninas. Como ele é acessível. Olha ali a outra... Então, gente. Eu sou acessível. Eu converso com vocês. Fala comigo por direct. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Obrigado por terem assistido. E... Beijo.